Chico, boa noite. Consegui um financiamento, consegui sem o R no final, tá? Um financiamento pelo Santander da Crosser Z 2022-2023, entrada de 7.036 vezes de 440. Queria que comentasse sobre. Obrigado. Um beijo, Fabrício. Eu não vou comentar sobre a parcela, tá? Porque você tá fazendo o que todo brasileiro faz. Vê a parcela e não sabe os juros. Eu quero te orientar a você me falar. Qual é o juros? Qual juros você tá pagando? Eu preciso mudar essa mentalidade de vocês. Então, Fabrício, a minha pergunta, eu rebato essa sua pergunta e aí eu respondo assim que você me disser. Qual a taxa de juros que você tá pagando? Porque é assim que eu vou fazê-los, eu vou falar educar, mas com toda a humildade que não me cabe. Mas assim, qual a taxa de juros? Então, eu preciso educá-los a mudar o pensamento de olhar a parcela se dá no bolso. Esse é um pensamento errado. É um pensamento de uma fotografia, cara. É uma foto. Quanto é que eu posso pagar por mês? É 440? Dá no meu bolso? Beleza. Mas e aí? Se você não olhar a taxa de juros e não fizer a soma dessa taxa de juros por todos os meses que você pagar, você não vai saber quanto é que você pagou, velho, de juros. Se você foi, se abusaram de você. Então, você só olhar a prestação, você só vai pensar uma foto. Tá, esses 440 dá no meu mês? Dá pra eu tirar no mês da minha receita e pagar? Não é assim que se vê. Não é assim que se compra nada. Então, aqui, eu tô fazendo esse trabalho de formiguinha. É um trabalho titânico, que uns dizem que é arrogância minha, que eu sou arrogante. Eu sou grosso. Eu sou curto, grosso e direto. E eu acho que a melhor pessoa pra poder orientar é assim. Tem que ser curto e grosso, não jogando pipoca. Dizendo, ah, amiguinho, você é legal. Toma pipoca na sua cara. Toma, eu sou um cara legal também. Não, eu prefiro ser grosso, cavalo, ignorante, arrogante, pra dizer assim. Fih, tá errado. Procura saber a taxa de juros e aí a gente conversa. Quando você me disser, tio Chico, taxa de juros de 3%, 1,5%, 2%, 1,4%. Aí eu vou dizer, pô, tá boa, ou então tá ruim. Faz aí, quantas vezes você dividiu 36? Soma aí essa taxa de juros. Faz aí, multiplica na realidade. Multiplica pelos 36. Faz aí, quanto é que você vai pagar de juros? Aí você olha o filme todo aí, ó. Você vai ver quanto é que você vai se lascar. Mas você me falando de prestação assim, eu não vou responder. Eu vou dizer, qual a taxa de juros? Eu vou te perguntar, vou te responder com uma pergunta. Então não leve pro coração não, viu, amiguinho? Não, chatei não. Eu prefiro perder o inscrito do que me tornar uma pessoa arrogante pra alguns. Mas ser mais incisivo. Não adianta você me perguntar o valor da prestação. Não adianta nada. Me fale a taxa de juros. Qual a taxa de juros? Hoje eu tava falando com minha querida Eline Detarso. E o meu beijo pra Eline. Que ela mandou bem pra caramba. E ela exatamente, ela fez isso aí. Ela foi ver lá a taxa de juros. Ela quer comprar uma moto, acabou de ser habilitada. Eu mando os meus parabéns a Eline, que é inscrita aqui no meu canal. A Cidua. Eline Detarso. Um beijo, Eline. Ela acabou de ser habilitada. Parabéns. E vai comprar uma moto dela. Consciente. Vai pegar uma moto mais leve. Uma moto mais acessível. Porque ela tá começando agora. E aí eu fui falar com ela. Me pediu algumas sugestões de moto. Eu fui falar de forma de pagamento e tal. E taxa de juros e tal. Ela disse que já foi vir um consignado. Porque ela tem alguns benefícios. E ela já foi logo pro consignado. Porque a taxa de... Palavras dela. A taxa de juros é menor pra consignado. É isso que eu quero de vocês. Eu não quero saber de valor de prestação. Eu tô me lixando pro valor de prestação. Eu quero saber qual a taxa de juros que vocês estão pagando. Quando vocês vierem me perguntar. Não me perguntem. Ó, eu tenho essa... Tô dando tanto de entrada. Beleza. Tanto de entrada. Eu até acho legal. Mas qual o percentual de entrada? É isso que eu quero que vocês entendam. Qual o percentual? A moto custa 10 mil. Vocês vão dar 5 mil de entrada? Vocês estão dando 50% de entrada. Eu quero saber isso. Tio Chico, eu tô dando 50% de entrada. Tudo bem. Você pode até falar. A moto custa 10. Eu tô dando 5. Eu vou entender. Mas eu quero que vocês entendam. Hoje, pra você financiar, você tem que dar 50% de entrada na moto. O mercado, ele tá assim. Não adianta dar 20% ou 30% como 2, 3 anos atrás. Não adianta mais. Hoje, pra você ter uma taxa de juros boa, boa. 50% de entrada. Pra você ter uma taxa de juros ótima. 70% a 80% de entrada. É isso. Então, não leve pro coração, tá, amiguinho? Mas eu prefiro perder inscrito e seguir o meu rumo do que ficar jogando pipoca em inscrito. E pelo menos você vai acabar entendendo qual é o meu ponto. Mais um beijo pra você, tá, Fabrício? Responde pra mim qual a taxa de juros que eu te digo se tá boa ou não. Ah, Fabrício me mandou aqui a taxa de juros. Isso, Fabrício. Mandou bem. Lembra que ele perguntou da prestação? Vamos lá. Chico, gosto do seu jeito de falar. Te admiro. Eu esqueci de pôr a taxa de juros. A taxa foi de 2,74. Não, Fabrício. Não tá bom, Fabrício. Não tá bom. 36 vezes, cara. Faz as contas aí quanto é que você vai pagar no final dessa josta. Vamos fazer aqui 36 vezes 2,74. Você vai pagar 98,64 de juros. Você vai pagar duas motos, fi? Duas motos. E aí? Vale a pena você pagar duas? Duas, cara. Duas motos. E aí? Você acha que vale a pena, Fabrício, você pagar duas motos, cara? Pra justificar você ter a moto agora? Pensa aí. Não vale, cara. Vocês entendem agora como é que fica mais claro? Fica mais fácil de vocês entenderem o abuso? Se vocês olharem a prestação, que é uma foto. A prestação é uma foto da sua compra. Eu vou pagar 440 reais. Aí você fala, tá. Dá pra eu pagar todo mês. Mas quando você pega... E aí muita gente não faz 440 vezes 36. Faz uma conta assim... Pô... Até faz, até entende. Mas quando você vê o percentual, a taxa de juros, você multiplica a taxa de juros pela quantidade de prestação, você vai ver que você vai pagar 100% do valor da moto. Não vale a pena. Pra você ter a moto agora, você vai pagar duas motos daqui a 36 meses? Não vale a pena. Essa taxa de juros, ela está abusiva, cara. Absurda. E você tá dando 7 mil de entrada. Não sei o percentual que você tá dando de entrada. Minha sugestão, Fabrício... Minha sugestão, cara. Não compre, cara. Tá muito caro. Tá muito alto. 3% praticamente, quase 3% de juros. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Você tá dando 7 mil, velho. 7 mil. Não vale a pena. Então, minha sugestão, segura as pontas, pega esse 7 mil, aplica. Vai juntando dinheiro. Quando você tiver 60% de entrada, aí você dá. Mas mesmo se você estiver dando 50... Vai que você tá dando 50% de entrada, ainda tá alto os juros. Cara, saia dessa financeira. Cara, saia disso. Vai procurar outro tipo de credor. Outro tipo de financiamento. Vai no teu banco de relação. Tenta dividir no cartão de crédito, que é mais barato. Tenta pegar um consignado com o banco que você recebe o seu salário. Mas se você não tiver nenhuma dessas opções, não compre. Porque você tá sendo extorquido, cara. Isso é abuso. Tá? Um beijo, Fabrício. Não vale a pena, cara. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.